No Gente com Bom Interior desta semana, vamos conhecer um antigo jornalista que mudou de profissão para se dedicar ao artesanato. João Bruno Videira voltou à terra onde nasceu, em Tomar, e encontrou nos fios de lã um novo rumo para a vida. Sou natural de Tomar. Sou nascido, criado, em Tomar, passado uns anos fui estudar para fora, vivi cerca de 20 anos fora, dentro do país, mas fora, e há 10 anos atrás regressei à cidade que me devia nascer e que agora também me acolhou. Eu estudei para ser jornalista e fui jornalista em Évora durante vários anos, depois criei uma produtora de vídeo, fui jornalista e produtor de vídeo independente, até 2006. A altura em que, por desilusão, por uma série de fatores, acabei por abandonar o jornalismo em concreto e a área da comunicação também, e foi quando descobri esta minha nova faceta. Foi algo que eu nunca persegui, nunca imaginei poder fazer, aconteceu de forma natural e quase acidental na minha vida. daqueles acontecimentos a que nós não podemos ver à costas. Quando as coisas acontecem e nos batem de uma determinada forma e são tão evidentes, não há como dizer não. E não há como dizer não à nossa própria essência, porque no fundo é isso que está a acontecer. Eu acho que estou a seguir a minha própria essência. O motor de tudo isto foi uma cadeira. Uma cadeira velha que um amigo me deu para as mãos e que estava estragada, e eu decidi arranjar a cadeira, eu tirei o assento e a cadeira ficou apenas um esculeto de madeira. E o que é que eu decidi fazer? Por razões familiares, eu tinha um contacto próximo com a lã da Raiolos, que é a matéria-prima que eu uso no meu trabalho. A minha mãe, além de professora, era uma apaixonada por fazer da peça da Raiolos e eu desde criança convivia com as lãs em casa. Além disso, quando eu andava no liceu, aprendi aquilo que eram os princípios básicos. E foi com base nesse conhecimento que eu tinha aprendido com cerca de 12, 13 anos, que eu 30 anos depois quase fui buscar e decidi aplicar àquela cadeira. E assim nasceu o primeiro objeto. E a experiência de criar alguma coisa pelas nossas próprias mãos é algo mesmo indescritível. Pelo menos para mim é uma experiência muito marcante. E foi tão marcante que me fez repensar toda a minha vida. E a partir daí construí todo o percurso até hoje. Eu percebi claramente que era uma possibilidade, era um caminho que eu devia seguir e que eu devia apostar. E depois foi fazer experiências e mais experiências e perceber até onde é que eu poderia ir e estou aqui. A arte, o design, o simples artesanato, tudo tem uma linguagem própria, seja ela qual for. E no meu trabalho em concreto isso está muito presente. Quem vê o meu trabalho uma vez reconhece-o imediatamente. Isso é fantástico quando acontece. Portanto, eu consegui criar uma linguagem. Eu estou a comunicar algo. Faço, obviamente, de forma quase inconsciente. É a forma como eu comunico por cores, por formas. Por exemplo, o que estou a fazer aqui é um painel. No fundo é um quadro feito em lã. São os meus quadros. Em vez de pintar com tinta, pinto com fios de lã. Neste caso, esta é uma estrutura que adaptei a um biombo e que é formado por esta rede de cordas de lã que são completamente maleáveis e que são só fios de lã. Não tem estrutura nenhuma de arame nem nada. Eu sou uma pessoa de cor. Gosto mesmo de jogar com as cores e gosto de ousar usar determinado tipo de cores que não são tão habituais. Porque nós parece-me que às vezes somos um pouco tímidos em relação ao uso da cor. E eu gosto de quebrar um bocadinho essa barreira. As cores existem é para serem usadas e, portanto, é para nos transmitirem alegria e dar-nos alguma felicidade. A vida não é... Já tem agarulhas suficientes. Se pudermos pintá-la, é bem mais reconfortante para nós. Voltar a tomar foi recomeçar. E foi um recomeço muito bom. Teve uns períodos menos positivos, outros mais positivos, como com tudo na vida. Mas foi o voltar no tempo certo e sinto que estou no lugar certo. E chegou a hora de dar à minha cidade também aquilo que a cidade me deu a mim. E sinto que estou no sítio certo.